E vamos apresentar no vídeo de hoje a anomalia de temperatura da superfície dos oceanos nos últimos sete dias. Algumas mudanças significativas no padrão de aquecimento dos oceanos estão acontecendo. Na região do Nino 3,4, grandes áreas com temperatura acima da média estão surgindo, mais um indício de que o fenômeno climático e oceano, que é o Nino, poderá se configurar no segundo semestre do corrente ano de 2023. Na região do Nino 1,2, águas mais quentes do que o normal persistem nessa região e são transportadas também através dos ventos em altitude para a região do Nino 3,4. No semiárido do setor norte do nordeste e na costa norte do nordeste a chuva diminuiu. Isso também está associado ao Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste, que esfriou ainda mais nos últimos dias. Esse padrão poderá persistir até o final do mês de abril. Atlântico Norte, bem quente, e nessa região aqui indica um posicionamento da Azecite, beneficiando de forma mais significativa o norte da região norte. Então, esse dipolo aqui é desfavorável para chuva no semiárido do setor norte do nordeste. E os estados que estão sendo mais impactados nesse momento são justamente o semiárido paraibano de Pernambuco, extremo norte da Bahia. Nesses estados, os grandes reservatórios, os maiores, estão recebendo pouca recarga hídrica, conforme prevíamos. A região sul do Brasil, a tendência com o aquecimento intenso das águas superficiais do Nino 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador, é de uma mudança no padrão de chuva. O Rio Grande do Sul, que sofreu muito com estiagens nos últimos dois anos e meio, agora vai experimentar uma mudança no regime de chuvas. E já há um indicativo agora no mês de abril para uma chuva variando de normal a acima da média no Rio Grande do Sul. Paraná e Santa Catarina terão uma chuva irregular. Mas a tendência é que, com o passar dos meses, a região sul possa ser mais beneficiada com as chuvas devido à tendência para a configuração de um novo episódio do fenômeno climático e oceânico El Nino. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Se estiver passando agora, aproveite e se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César.